Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Já fiz aqui no canal um vídeo sobre o significado das siglas dos carros. E hoje vou trazer para você o real significado dos símbolos das marcas dos carros. Tenho certeza que você vai gostar dessa curiosidade. Então fica comigo até o final e bora para o vídeo! Fiz uma pesquisa muito legal, reuni informações para a gente ver o significado dos símbolos das marcas, das principais marcas de carros famosas pelo mundo afora. Então vamos começar com a Alfa Romeo. O logotipo dessa marca foi atualizado recentemente, mas mantém os mesmos elementos principais. A Cruz Vermelha representa a cidade natal da montadora, que é Milão, lá na Itália. E no lado direito mostra um homem sendo devorado por um dragão, que era conhecido como Bicione. E esse símbolo aí era o emblema da casa de Visconde, que reinou Milão entre os séculos XIII e XV. E o nome Alfa vem da sigla Anônima Lombarda Fábrica Automobile, junto com o sobrenome do fundador, que é Nicola Romeo. E o símbolo da Audi, você sabe qual o significado disso? A gente tem quatro argolas no logotipo, né? Que quer dizer a fusão de quatro marcas que se juntaram lá em 1932 para formar a Audi que conhecemos hoje em dia. E essas marcas foram a RORC, DKW, Audi mesmo e Wanderer. Então, juntaram tudo isso aí e fundaram a Audi. E também, Audi significa em latim, ouvir, que lá no alemão se fala RORC. Muito interessante essa curiosidade. Agora vamos falar do símbolo da BMW. As cores do emblema dessa marca representam as cores do estado alemão da Baviera, local de fundação da montadora. Tem gente que fala que essas cores e os símbolos representam uma hélice, que na verdade, né? A BMW já fabricou aviões, mas isso daí não é certo. A forma arredondada é porque a BMW fazia parte da RAP Motoring Work, onde herdou esse formato original aí. E a montadora Xing Ling Xangan? Vamos ver o significado dessa marca aí. O logotipo tem um V, que quer dizer de vagabundo, brincadeira, tá, gente? É o V de vitória e o azul faz referência ao sucesso. A Xingang, para quem não sabe, é a montadora daquela picape de anão pequenininha, a Xana, que tem um nome muito curioso, né? Eu pergunto a você, você provavelmente já andou por aí atrás de uma Xana, né? Não vai me enganar, porque todo mundo já passou por isso. Quer dizer, às vezes não. E o significado da montadora Sherry? Sempre me perguntei por que diabos tem um A no meio do símbolo, se na verdade a Sherry começa com a letra C, né? Mas a gente vê dois arcos no canto, assim, um de frente para o outro, né? E aquele A no meio, que quer dizer CAC ou CAC, que quer dizer aí, na verdade, Sherry Automobile Corporation. Eles colocaram aquele C, um de cada lado, para simbolizar um infinito, né? Um ciclo completo, que faz alusão aí à marca da montadora chinesa. Agora a Chevrolet, que é uma marca que os Volkslovers estão odiando. Para você que não sabe, ultimamente, depois do lançamento do Onyx Plus Turbo, tem tido muita polêmica na internet desse carro novo da Chevrolet, juntamente com os caras da Volkswagen, que gostam de Polo, TSI, Virtus e até Up. Na verdade, gente, é uma treta totalmente desnecessária. Os caras ficam querendo medir aí qual é o melhor. Senta que, na verdade, são bons carros também. Enfim, gente, cada um na sua, né? Mas vamos ao símbolo da marca. Você deve saber que a Chevrolet usa aquela gravata dourada, e isso daí não é novidade para ninguém. Mas tem uma teoria muito interessante da origem dessa gravata. Eu vou falar para você. A origem remete a Louis Chevrolet, que era filho de franceses, mas, na verdade, nasceu na Suíça. E a posição da gravata poderia ser uma inspiração com a bandeira da Suíça. Agora, se isso é verdade, eu não sei. Só sei que eu busquei informações e várias fontes afirmaram isso aí também. O símbolo da marca francesa Citroën tem dois Vs de cabeça para baixo. Acredito que você saiba o significado, mas no meu tempo de exército o pessoal falava brincando, claro, que quem fez a marca Citroën foi um cabo que participou da Primeira Guerra Mundial, por isso que tem aquela divisa de cabo, né? Para você ver que não tem nada a ver essa teoria, é só uma piada interna, mas, na verdade, aqueles dois Vs invertidos são símbolos de uma engrenagem que foram projetadas pelo fundador da marca, chamado André Citroën. Acredito que você saiba o significado dessa marca, né, gente? Agora, a Ferrari, você sabe que tem aquele cavalinho com fundo amarelo, e tem um significado muito interessante e curiosidade que eu vou falar agora. Em 1923, Enzo Ferrari, que é o fundador da marca, conheceu os pais de um piloto de avião e ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que se chamava Francisco Baraka, que morreu em 1918 em combate. E esse camarada aí tinha um cavalinho no seu avião de combate. E no encontro com os pais do aviador, a mãe do combatente recomendou a Ferrari que colocasse esse cavalinho nos seus carros para trazer sucesso. Ele resolveu atender o pedido e ainda por cima colocou a cor amarela no fundo para simbolizar a sua cidade de Modena. E também as cores no topo, verde, branco e vermelho, simbolizam a bandeira da Itália, e as letras SF significam escuderia Ferrari. Agora o símbolo também de outra italiana, a Fiat, que é muito famosa aqui no Brasil. Essa sigla Fiat aí dava o que falar principalmente nos anos 90. Muita gente zoava falando que Fiat era, fui iludido agora à tarde, ou fábrica dos infernos aqui na terra, ou até mesmo família italiana atrapalhando o trânsito. Olha só o nível da zoeira do brasileiro. Mas na verdade significa essa sigla aí, fábrica italiana de automóveis de Turim. Que em italiano fica certinho também Fiat, tá? E eu achei um vacilo eles mudarem o logotipo da marca, que era muito antigo e tradicional. Trocaram por um meio oval, meio redondo, escrito Fiat no meio, que na minha opinião perdeu muita identidade. E atualmente eles usam um logotipo, cara, deve ser do tamanho dessa folha aqui, ó. Na traseira dos carros, igual o Argo, Fiat e Toro, simplesmente horrível, tá Fiat? Eu prefiro seu logotipo antigo, acharia legal manter, porque isso é tradição, né? Mas fazer o quê? Agora a americana Ford, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. O símbolo em si não tem nada de mais, tá? Aquele símbolo oval, coisa e tal. Que a montadora fala que simbolizava poder, né? Que tinha uma continuidade, coisa e tal. E por dentro aquela grafia, nada mais era do que a assinatura de Henry Ford, o fundador da marca, que fez uma assinatura ali e eles reproduziram na logo. Agora o significado da montadora japonesa Honda. A divisão automotiva usa aquele H bem robusto no centro do seu símbolo. Acredito eu e com certeza que faz referência à palavra Honda mesmo. Mas aquele H, segundo a montadora fala, simboliza inspiração e durabilidade, porque tem linhas grossas. E a coreana Hyundai, você sabe o significado? É muito interessante, né? Você pode olhar aí o símbolo deles. É um H meio boleado, né? Parece que tem uma continuidade interessante no seu símbolo. E que faz alusão à própria palavra Hyundai, que na verdade essa é a pronúncia correta. É Hyundai. A gente fala aqui Hyundai porque português BR sabe como é que é. Então o símbolo da Hyundai, o Hyundai, é um H que faz referência ao nome. Mas na verdade esse H tem uma linha muito curiosa, que parece aí dois camaradas apertando a mão e fechando o negócio. Que simboliza na verdade a confiança e compromisso do cliente com a montadora. Você sabia disso? Agora o significado de mais uma montadora chinesa, a Xing Ling Li Fan. Li Fan, para quem não sabe, é uma palavra chinesa que significa lixo. Mas brincadeiras à parte aí, significa vento forte. E o seu logotipo mostra três velas de barco ao vento. Bem bacana esse logotipo aí, né gente? Agora a vez da Lamborghini. O seu fundador Ferruccio Lamborghini era do signo de touro. Pelo visto, acreditava em horóscopo, né? E também era muito apaixonado pelas bizarras touradas espanholas. No final ele jogou todas as futilidades dele no logo da marca e fez sucesso, né? E temos aí Lamborghini que a gente conhece hoje, que é muito admirada e respeitada. Mas esse significado aí, eu não sabia, viu? Agora o símbolo da Mercedes, que é bem simples e tem uma estrela com três pontas e fazem referência às três áreas que a empresa atuou, que é o ar, terra e água. Ou seja, aviação, navegação e viação. Agora o símbolo da outra japonesa Nissan. O logotipo atual da Nissan, que é um círculo prata com o nome da empresa, e uma faixa prata no meio faz referência às suas origens. A Nissan, então, incorporou o logo da Datsun, que era a marca de exportações da empresa e representa qualidade japonesa, inovação, elegância e motivação para o sucesso. E o símbolo da Peugeot, você sabe o que significa? Aquele leãozinho da marca parece que tá indicando, né, que o dono vai se ferrar quando comprar um carro. Mas isso daí é uma baita zoeira, apesar dessa mensagem subliminar que tem um fundinho de verdade, né? E, na verdade, esse animal representam as qualidades da empresa lá no primórdio, quando fabricavam aços e lâminas, que queria dizer dentes fortes e corte rápido. Agora a francesa Renault, você pensa que aquele losango, na verdade, é um simples losango, mas, na verdade, significa um diamante, tá? E queria passar a ideia de criatividade e sofisticação. Apareceu pela primeira vez em 1925, apesar de ter sido fundada em 1899. Agora a japonesa Toyota. Para você que não sabe, Toyota, dentro de um dialeto antigo no Japão, significa idoso. Mas aquele chapéu de boiadeiro que a gente pensa, na verdade, é um T, que se encontra dentro de um círculo, simbolizando o coração do consumidor e seus produtos. A parte oval que abraça a marca representa o mundo. E deu certo mesmo, porque a Toyota é muito admirada e respeitada no mundo todo. E tem também os carros mais vendidos do globo terrestre, né? Agora a alemã Volkswagen, para quem não sabe, Volkswagen quer dizer carro do povo. Volks, povo, Wagen, carro. E não tem nada demais o logotipo deles. É um círculo com o V de Volkswagen e o dado de Wagen. Nada demais, muito simples. E é uma marca muito tradicional que usa esse logo aí há milhões de anos, né? E não trocou igual a Fiat fez. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente aí embaixo nos comentários se você sentiu falta de outras marcas. Isso porque eu não coloquei todas, tá? Coloquei apenas as principais. Então peço a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, grupos e redes sociais. E também siga o canal lá no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá também. E deixe o seu like, a sua avaliação para ajudar o nosso vídeo, para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando. E também se você gosta do conteúdo e não é inscrito ainda, está esperando o quê? Se inscreve aí embaixo, é de graça, não dói. E clique no sininho das notificações para receber avisos quando postarmos vídeos aqui no canal. E se você também gosta de videogames antigos, clique aqui do meu lado e conheça o meu canal de Games Retro. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!